Eu vou mandar cada foto de nós dois pra te levar Pra onde eu for vou descer e ar cada vez o amor pra te lembrar Que eu sempre vou ser mais que o sol como fome em sua pele Seja lá onde for o nosso amor vai ser como o sol Derretendo toda a neve, dia e noite igual Eu e você Eu vou mandar cada foto de nós dois pra te levar Pra onde eu for vou descer e ar cada vez o amor pra te lembrar Que eu sempre vou ser mais que o sol como fome em sua pele Seja lá onde for o nosso amor vai ser como o sol Derretendo toda a neve, dia e noite igual Eu e você vai ser como o sol Como o sol Como o sol Como o sol Eu e você vai ser como o sol Eu e você vai ser como o sol